Os cientistas japoneses comemoraram o sucesso das experiências com um canhão espacial. O equipamento vai retirar amostras do asteroide 1999 JU-3. O canhão vai ser levado ao espaço pela sonda Hayabusa 2 em uma missão que começa ano que vem. Em 2018, a sonda vai chegar ao asteroide para retirar amostras. Dois anos mais tarde deve retornar à Terra. Quando alcançar a órbita planejada do pequeno asteroide, Hayabusa vai liberar o canhão, que irá disparar uma bala de metal. O objetivo é formar uma cratera. Sobre o buraco é que a sonda vai pousar e recolher as amostras do subsolo. Os cientistas da JAXA consideram que é mais interessante analisar o subsolo que a superfície do asteroide, porque o material externo é alterado pela exposição permanente aos raios cósmicos. De acordo com a Agência Espacial, compreender os materiais dos corpos celestes ajuda a explicar melhor as condições de formação da Terra. Legenda Adriana Zanotto